Tum-tchá 28, 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 tum-tchá Tu não tá vinte e outro. Tu não tá vinte e outro. Dá um mortal. Ó. É, acontece de eu cair deitado às vezes. Caio, caiu e beijou o chão. Eu não tô namorando ninguém. Af, Deus. Só faltava. Não pode nem mais brincar com sua cara. É, eu odeio brincadeira besta. Nossa. Eu tô com uma pequena dor na boca. Também tô Eu também tô Ai Ai o que? As lavadoras Vídeo 30 Finalmente conseguimos chegar no vídeo 30 É o Westin Diamond Deve tá no vídeo Vídeo 28 ainda Ou tá no 29 e já passou pro 30 É, vamos fechar esse vídeo logo Nossa, o Westin Diamond Tá falando que minhas passas de agitador Trituram a roupa E ele tá falando que meu agitador é uma bosta 5 4 3 2 1 1 1 2 2